Olá, eu sou o Marcos Petri e este é mais um vídeo do Diário de um Autista. Hoje para continuar aquela pequena série sobre música que eu vinha fazendo na semana passada para mostrar para vocês um pouquinho de como a música começou na minha vida. Falar para vocês um pouquinho de como a música começou na minha vida. Eu falei da capacidade que eu desenvolvi com a música, do que ela faz no cérebro de um autista ou de uma pessoa com qualquer outra deficiência e por que ela é benéfica hoje. Então vamos falar de uma coisa mais íntima minha, mais particular, como ela começou e também aqueles artistas que eu citei lá no vídeo, né? Onde é que eles se encontram na minha vida? O guitarrista David Gilmour, o inglês, e também o cantor e compositor Humberto Gessinger e a banda dele, né? Que por muito tempo foi a banda dele, os Engenheiros do Havaí. Eu também gostaria de dedicar esse vídeo a todos os fãs e todas as fãs dos Engenheiros do Havaí. Então, vamos começar, pessoal. A música, ela entrou na minha vida para me tirar de uma certa rotina. Como vocês já sabem, o autista é um sujeito, um indivíduo bastante metódico, bastante ritualista e por isso ele não consegue mudar muito os seus caminhos de pensar e agir. Foi pensando nisso que a minha família encontrou um coral aqui da cidade de Vidal Ramos e lá eu fui matriculado quando eu tinha de 6 para 7 anos de idade e aí eu comecei a estudar a música do mais básico, né? Saber as noções de escala, de tempo, de valores das figuras de notas que aparecem no papel para que eu pudesse ler pelo menos o básico de uma partitura e depois começar a solfejar, que é uma etapa anterior ao canto e aí efetivamente estudar uma canção junto com o grupo, né? E isso deu muito certo porque eu consegui contato social, eu consegui fazer com que a minha rotina fosse diferente a cada dia, um pouquinho diferente a cada dia, um pouquinho mais desafiadora a cada dia e foi aí que eu me embrenhei na busca por artistas que eu gostava, né? fazer, tipo, pesquisas para que eu soubesse e cantasse as músicas sem simplesmente papagaiar, né? Eu sempre quis saber o que eu estava cantando e foi numa dessas pesquisas que uma das primeiras bandas de renome me chamaram a atenção, que foram os Engenheiros do Havaí mas eu em primeiro momento, como penso muito logicamente, né? Fiquei perdido nas letras que eles tinham, né? E fiquei mais prestando atenção na parte instrumental, né? Tem várias músicas que chamam a atenção a cama, que fazem todos os instrumentos para daí a voz do Humberto entrar nas faixas mas acompanhando as letras eu sempre achava que não era aquilo que eu queria ouvir Eu estava ali mais pela música e também quando eu tive a oportunidade mais tarde de ver algum show deles, né? Pelos instrumentos em si, o Humberto tinha uma guitarra e um baixo que estavam no mesmo bloco, no mesmo instrumento então eram dois braços, uma coisa grandona assim e ele hora tocava em cima, hora tocava embaixo como a música pedia, como a canção pedia, né? E era um trio, eram só três pessoas fazendo um baita som eu pensava, meu Deus, como é que eles preenchem tudo isso, né? Com as noções que eu ganhei lá no coral, né? Com preenchimento de lacunas, vamos dizer assim quando você tem uma orquestra e assim eu transportei para o mundo do pop e rock, né? Que é o caso dos engenheiros do Havaí né? Mas mais tarde eu comecei também a aprender inglês e foram muitas coisas que eu comecei a ver e uma delas foi a banda Pink Floyd, né? Agora entrando no David Gilmour, né? Onde é que esse inglês se encaixa na minha aprendizagem de música Entrei lá na banda e consegui notar que tinha um cara chamado Frontman, né? Aquele que tem toda a responsabilidade por compor a música e arranjar principalmente que é o David Gilmour que é ao lado do Roger Waters que é um outro que faz as letras e eles fizeram um sucesso estrondoso nos anos 70, né? E daí eu fui pesquisar ele e me apaixonei primeiro pelas guitarras que ele tinha, né? Eram bastante tinha uma icônica preta mas também tinha branca, vermelha e era sempre o mesmo modelo de guitarra então ele levava a outro nível todo que tinha na guitarra ele mexia então eu conseguia ver ele mexendo em botão em ajuste daqui, ajuste dali e era assim que eu comecei a querer ser quando eu tinha uma idade assim de 16 para 17 anos pegar uma guitarra e ajustar ela toda para fazer soar bastante limpo e bastante bonito, né? E também para mim ter letras eu comparava assim, pessoal as letras do David Gilmour e do Roger Waters faziam mais sentido para mim numa época do que as letras do Humberto Gessinger mas não que um seja menos importante ou mais importante que outro, né? Eu sou fãzão dos engenheiros do Havaí também da carreira solo do Humberto e fã da carreira solo do David e também do Pink Floyd eu espero que vocês tenham notado aí como que isso impactou também no cotidiano apesar de serem ídolos, né? eles nos contam algumas coisas vamos sempre olhar para os nossos ídolos e olhar o que eles fazem certo para copiar uma disciplina do David Gilmour para fazer seus arranjos uma disciplina do Humberto Gessinger para tocar seu baixo e guitarra no mesmo bloco, né? isso serviu para mim também embora eu não entendesse muito bem as letras e hoje eu estou ainda pesquisando o que significam algumas coisas dos engenheiros do Havaí espero que vocês tenham gostado deste vídeo espero que vocês tenham gostado dos vídeos que estão sendo acompanhados no canal mais tarde eu também vou fazer mais uma expansão desta série sobre música muito obrigado e até um próximo vídeo e aí e aí Obrigado.